Quando a gente pegar o SPT, a gente vai ver 5 informações, 5 informações essenciais, tá? Quais são as 5 informações? Anota aí, informação número 1. O número 1, já coloquei aqui, é o NA, o nível d'água, certo? O nível d'água, a primeira informação que você vai ver. O SPT, geralmente, ele tem essa cara, mas dependendo de empresa pra empresa, às vezes eles mudam. Geralmente, o nível d'água, ele vai estar numa coluna vertical aqui, ó. Você vai procurar o nível d'água, geralmente ele tá numa coluna vertical. Nesse aqui, ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, nível d'água. O nível d'água, ó, percebe que geralmente quando ele é colorido, eu gosto muito quando a empresa faz o SPT colorido. Eu acho melhor ele visualizar, ele bota azulzinho aqui o nível d'água. O nível d'água, ele tá 3 e 10, certo? Por que, portanto, o nível d'água? Porque o nível d'água, muitas vezes, é determinar o tipo de fundação que eu vou utilizar. Por exemplo, sapata não é legal colocar abaixo do nível d'água. Uma estaca escavada não é legal de colocar abaixo do nível d'água. Por exemplo, um SPT como esse aqui, pode esquecer sapata e estaca escavada. Pode esquecer que não daria. Por quê? Por causa do nível d'água. Deixa eu até botar aqui em outro SPT pra vocês verem que, dependendo... Aqui, ó, por exemplo, esse SPT aqui, o nível d'água, ele tá aqui, ó. O nível d'água, ele tá do lado esquerdo. Percebe que é um SPT, mas o layout dele, às vezes, é diferente, ó. Nível d'água, 1,67. Ele tá aqui. Deixa eu ver o SPT aqui se é diferente. Ó, o nível d'água agora tá aqui, ó. Ó, o nível d'água d'água, tá vendo? E não foi encontrado lençol freático. Tem até aqui, ó. Não foi encontrado lençol freático. Então, na profundidade, até encontrar o impenetrável ali, não foi encontrado lençol freático. Certo? Segundo ponto para você verificar quando você tem um SPT é você encontrar o NSPT, tá? O número de golpes. Número de golpes. Agora, abre aqui uma aspa. O SPT nos 30 centímetros finais. Porque, como eu falei, o SPT vai ser feito ali em 45 centímetros, 15 inicial, 15 no meio e 15 final. Aí, a gente volta aqui para o SPT. Nesse aqui, por exemplo, nesse primeiro trecho aqui que foi feito o ensaio, eu precisei de um golpe para entrar 15, um golpe para entrar mais 15 e um golpe para entrar mais 15. Ó, vê aqui em cima o que é que diz. Ensaio de penetração. Golpe por penetração. O número de golpes em cima e quanto penetrou embaixo. Então, eu tive um golpe, um golpe, um golpe. Os 30 centímetros iniciais, que é aqui, ó. Resistência de penetração SPT, que é isso que você quer. Os 30 centímetros iniciais é 2. Que é um desse mais um desse. Um do início e um do meio. E os 30 centímetros finais é 2. Que é um do meio e um do final. Então, qual é a coluna que você vai ver essa daqui? SPT final. Que é dos últimos 30 centímetros. Por isso que eu botei. 30 centímetros finais. Que é onde a gente vai encontrar tensão admissível. Vai ser a partir do SPT final e não do inicial. Certo? Porque esse SPT final tem uma precisão maior do que o outro. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui nos outros SPTs como é que ele funciona. Ó, por exemplo, esse aqui. Esse aqui, ele já dá a soma. Percebe? Ele não dá o número de golpes certinho. Assim, do 15, 15 inicial, 15 do meio e 15 do final. Esse aqui já dá a soma. Do inicial e do final. O inicial teve 4. O final teve 4. Aqui, ó. O inicial teve 10. O final teve 14. Então, essa informação aqui de número de golpe final é extremamente importante. Tanto para calcular a tensão admissível para a sapata. Quanto para cadastrar o SPT quando você for fazer estaca. Então, é muito importante nesse caso. Beleza, galera? Então, essa daqui é a primeira e a segunda informação. Vamos agora para a terceira informação. A terceira informação que você tem que buscar, você vai olhar os 5 pontos e você só prende direto neles. Olha, que é o mais importante. Os outros não são tão importantes assim, tá? Mas esses aí são os mais importantes para eu ser direto. Por isso que eu já estou resumindo aqui. Por que é importante a caracterização? Onde é que a gente encontra? Geralmente, a gente vai encontrar aqui, ó. Descrição do material. Na descrição do material, você vai encontrar essa caracterização. Exemplo. Nos três primeiros metros, onde eu tenho a profundidade, aqui, ó. Profundidade da camada. Eu tenho tanto a profundidade da camada, aqui que ele bota 3. Quanto eu tenho a profundidade do SPT aqui do lado, que é uma régua. Um metro. Sim, esqueci de falar que no primeiro metro, geralmente, ó, percebe que não tem a linhazinha vermelha aqui, tá? No primeiro metro, a gente não faz SPT, porque a norma considera que o primeiro metro é um solo sedimentar. Então, aqui a gente tem uma profundidade aqui nessa régua, que é a profundidade de cada metro do SPT. Em cada metro, o instar é feito em 45 centímetros, certo? E, por exemplo, 45 centímetros, tive os 55 centímetros aqui do início e os 45 centímetros finais, que são esses aqui que a gente viu. Beleza? Então, a gente veio aqui, voltando para a caracterização do material, a descrição do material. Areia fina, pouco siltosa, fofa, cor escura. Então, já não é um solo tão resistente. Aqui a camada dele vai até 3 metros, certo? Já essa outra camada vai até 4,90, que é uma areia fina, com peregulhos, fofa, medianamente compacta. Percebe também que a cor dela aqui já muda, a caracterização dela já muda. E uma coisa que acontece, não sei se vocês viram, né? Que, tipo, aqui o SPT tá mais ou menos 5. Se você for olhar aqui, olhando aqui para o gráfico, vamos... Antes de a gente terminar a parte da caracterização, vamos ver o gráfico aqui. A gente tava vendo só os números, vamos ver o gráfico, pra gente entender. O gráfico SPT, você olhar aqui, o vermelho é os 30 centímetros finais, que é o que a gente vai dar mais bola, que é o mais importante, tá? O tracejado é os iniciais, que não é tão importante, mas o vermelho é o mais importante. Se você for olhar aqui, até 4 metros, dava mais ou menos 5. Aí depois chega aqui, 1 metro depois, já triplica. Já sai de 5, vai pra 17. Depois quadruplica. Já vai pra 21 e depois volta pra 8. Olha essa barriga aqui que fez no SPT. O que é que vocês acham que aconteceu aqui? O que é que vocês acham que aconteceu aqui? Por que é que fez esse pico, né? Porque o normal, quando a gente começa a pensar, né? O normal é que quanto mais profundo, melhor seja o solo. Aí o solo aqui fica muito bom e depois volta a ficar ruim. Eu tenho um solo do SPT 21 na camada 6 e na camada 7, mas depois eu volto pra um SPT 8. Não faz muito sentido. Então o que é que aconteceu aqui? O porquê tá aqui, ó. É os pedregulhos, certo? Vê, a areia, a areia é uma, essa areia citosa fina, fofa, não é um solo bom. Porém, nessa camada aqui, nessa região de 4 a 7 metros, eu tenho pedregulho. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho pedregulho que são algumas pedras de um diâmetro maior. Aí eu tenho o meu amostador, ele começa a bater no pedregulho. Aí é difícil de passar pelo pedregulho. Aí o número de golpes aumenta muito. Porém, o solo é ruim. O problema é que tem uns pedregulhos ali, entende? Então, às vezes, tem essa enganação aí no SPT. Por isso que vai ser o nosso quinto ponto, que daqui a pouco eu vou falar pra vocês, é extremamente chegar até o impenetrável. Porque, imagina aqui, no SPT 21 é um solo muito bom. Mas aí eu vou parar no SPT 21? Não, eu tenho que continuar, porque pode ser que ele volte e seja apenas pedregulhos. Dependendo do caso, às vezes é um matacão. Não sei se vocês sabem o que é um matacão. Às vezes você tem aqui um solo. Eu tenho um solo aqui, o nível do terreno. E aqui é um solo ruim. Eu vou dizer que aqui é uma argila mole. Até aqui é uma argila mole. Sendo que, no meio dessa argila mole tem um matacão, que é uma pedra muito grande. Tem uma pedra muito grande, certo? E a argila mole continua. E embaixo também é uma argila mole. Olha o que que acontece. Eu chego aqui no meu SPT e encontro aqui um matacão. Esse matacão aqui, ele vai dar um SPT altíssimo. Mas, às vezes, ele tá embaixo de uma argila mole. Aí, se você para ali no matacão, o que é que poderia ser feito? Ou continuar o SPT para ver se ele passa do matacão. Ou pega uma sondagem rotativa para furar o matacão e continuar a argila mole. Então, o que é que pode acontecer? Às vezes você dimensiona a sua estaca, a sua sapata para colocar em cima de um matacão. Então, e a longo prazo, isso vai e acontece aqui um recalque. Um recalque a longo prazo, tá certo? Cuidado quando você tiver um exemplo desse aqui. Aí, quando é que o solo começa a ficar bom? Aqui, ó. Começa a ficar bom aqui, ó. Nessa camada de solo, quando eu venho com a areia fina, medianamente compacta a muito compacta. Quando a minha areia começa a ficar compacta, né? Aí, meu solo começa a ter um SPT grande e ele não volta para ficar ruim. Aqui, ele ficou bom por causa do pedregulho. Mas, na verdade, era um solo ruim. Entende? Aí, aqui ele volta a ficar bom e eu tenho a caracterização do meu solo. Entendeu? Então, cuidado aí com esse tipo de SPT. Certo? Então, terceira característica, né? Terceiro ponto que nós devemos ver nos nossos SPTs é isso aí. Certo? É a caracterização do tipo de solo. Beleza? Agora, vamos para o nosso quarto ponto. A alocação dos furos. Em cima, no cabeçalho aqui, ó. Deixa eu até botar aqui pra vocês. No cabeçalho aqui, aqui em cima, que eu acabei cortando, aqui vai ter a localização do furo. Qual é a localização do furo? Que é isso aqui que eu mostrei pra vocês. O furo é o SPT2 ou é do furo 1, do SPT1? Por quê? Exemplo, esse ensaio aqui seja do SPT2. Aí, nesse ensaio aqui, eu precisaria, por exemplo, de, sei lá, de um estaco até uns 9 metros, mais ou menos. E depois eu tenho esse outro aqui, que aí já é de outro SPT. Aí, talvez, eu não precisasse, ou eu precisasse passar mais de 9 metros, ou eu não precisasse ir até 9 metros com uma estaca, por exemplo. Que aí são SPTs diferentes. Às vezes, tem um furo pra outro, muda muito. Então, é extremamente importante você ver no SPT que furo é. Se é o furo 1, o 2, o 3. Porque, às vezes, você vai dimensionar uma sapata e uma estaca pra um furo, certo? Sendo que, na verdade, o SPT é de outro furo, entende? Então, tenha um cuidado aí com isso. E a localização dele é extremamente importante, certo? Qual é a quinta e última informação? É você ver o limite da sondagem. Por exemplo, a sondagem aqui, ela para nesse ponto aqui. É extremamente importante você ver o limite da sondagem. Por quê? Porque, às vezes, você só vê o começo aqui do SPT e não vê até o final. A imaginar aqui que aqui vai dar em 21 e depois volta e fica mais ou menos aqui no SPT 8, 9, 10. Então, é importante você ver o limite da sondagem. E o ideal é sempre você colocar o limite da sondagem onde chega no impenetrável. Impenetrável ao amostrador, certo? O ideal é sempre chegar lá. Tem alguns casos em que o cliente, porque também tem a questão, se o furo passar de uma determinada distância, acaba cobrando um adicional à empresa de sondagem. Às vezes, o cliente vai lá e para. Ah, não. Chegou em 8 metros, já encontrou um bom, para. O ideal é chegar no impenetrável. Por exemplo, no impenetrável aqui, chegou a 70 aqui, praticamente. Então, foi muito alto aqui o SPT encontrado, tá certo? Vê, esse aqui, esse aqui foi um exemplo aqui. Esse aqui foi um que eu fiz, acho que há uns dois anos atrás, que o cliente mesmo pediu para parar. Isso aí não foi eu que pedi, né? O SPT já tinha, certo? Então, nesse caso aqui, não foi encontrado um impenetrável. Não foi encontrado um solo muito bom de 40, mas ainda assim não era um impenetrável. Mas, geralmente, a gente busca ir até um impenetrável para garantir a sondagem. Então, esses aqui são os cinco pontos que vocês precisam ter atenção quando vocês estão tratando aí de laudos de sondagens, certo? E se você gostou desse vídeo, ele é um corte de uma aula completa. E eu vou colocar o card dele em algum local aqui nessa tela para você clicar e assistir essa aula completa com mais de uma hora falando desse assunto com muito mais profundidade. Então, se você gostou, vai para lá e não se esqueça de se inscrever e deixar o like nesse vídeo. Te vejo no próximo vídeo.